Olá pessoal, nós somos alunos do MIC Brasil, eu me chamo Fernanda, eu me chamo Júlia, eu me chamo Isabela, eu me chamo Yara. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que colaboraram para que nós pudéssemos comprar nossos utensílios que faltavam em nossa casa. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.